Vamos então aqui para a notícia, gente. A notícia é essa daqui, que o Carlito faz referência e depois ele vai fazer a investigação dele, que é isso que gente séria faz na comunicação. O hacker diz à Polícia Federal que Zambelli lhe pediu para invadir a urna eletrônica ou as contas de Alexandre de Moraes. Ele já invadiu uma vez, tá, gente? Quando aconteceu a Vaza Jato, um dos celulares que ele entrou foi dos ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o do ministro Alexandre. Depois, Pedrão, busca aí no Google Gazeta do Poder e veja o site. Tenho mais coisas de outros bolsonaristas. A gente vai atrás, sim. E hoje eu vou atualizar o site, inclusive, com o teu fio lá do Gustavo Gaia e algumas pendências aqui que eu tenho que cumprir hoje, Carlito. Mas vamos lá. Valter Delgatti Neto também afirma que a deputada fez o texto original da ordem de prisão contra Moraes. Procurada, a assessoria dela não se manifestou. Deixa eu ver aqui se está tranquilo a minha conexão. É isso aí. Reportagem da Andréa Sadi, Poliana Casimiro e Ronyara Castilhos, em São Paulo. Vamos acompanhar aqui. Olha a Carluxa com o vermelho. Vamos lá. O hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, disse em depoimento à Polícia Federal que a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, lhe pediu para invadir as urnas eletrônicas ou, caso não conseguisse, a conta de e-mail e telefone de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o G1 Apurou, o hacker disse que o pedido foi feito em setembro de 2022, que a deputada Carla Zambelli lhe pediu para invadir as urnas eletrônicas ou, caso ele não conseguisse, a conta de e-mail e o telefone de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o site da Andréa Sadi Apurou, o hacker disse que o pedido foi feito em setembro de 2022, no encontro dos dois, na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. À época, as pesquisas mostravam Lula na frente de Jair Bolsonaro na corrida eleitoral e o então presidente da República e seus apoiadores vinham atacando, sem provas, a segurança do sistema eleitoral. No depoimento, ainda de acordo com a apuração do blog, Delgatti admitiu que não conseguiu acessar o sistema da urna eletrônica, nem o celular de Moraes e que não encontrou nada de comprometedor na conta de e-mail do magistrado ao qual teve acesso em 2019, época do lançamento das matérias da Vasa Jato, quando invadiu aplicativos de outras autoridades. Isso aqui, gente, eu li no livro do Intercept. E o Delgatti invadiu o celular do Kim Kataguiri. Através do celular do Kim Kataguiri, ele chegou no celular da Joyce Hasselman e, através do celular da Joyce, ele entrou nos celulares de alguns políticos de esquerda, da Força-Tarefa da Lava Jato e de ministros do Supremo. Ele entrou em teia. Ele pegou um bug do Telegram. Ele não é um super hacker, gente. Ele fez uma invasão simples. Tanto que agora ele não conseguiu nada para a Zambelli. Ele fez um tipo de invasão simples através de um bug e entrou diretamente no celular do Deltan. Aí o resto é história. Ele entra em contato com a Manuela Dávila. A Manuela Dávila vai lá e conversa com o Glenn Greenwald. Aliás, eu estou com o livro da Vasa Jato aqui. Eu vou até pegar para vocês verem aqui. Só um minutinho. Só um segundo. O livro é esse aqui, gente. Estou pegando para vocês verem. Tirei minha câmera aí só para pegar o livro e mostrar para vocês. O livro é este aqui. Vasa Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. A apuração da Letícia Duarte com as informações da redação do Intercept. E essa história está contada logo nas primeiras páginas do livro. Inclusive que o Delgat não sabia o conteúdo das mensagens. E aí tem gente, às vezes, de um determinado site de esquerda que acha que a gente está desvalorizando ele por isso. Não é essa questão, gente. Isso aqui não teria sido produzido só com o trabalho do hacker. Teve repórteres. A história da Lava Jato mudou quando se chegou no diálogo em que aparece o Deltan Dallagnol conversando com o Sérgio Moro. Ali foi a primeira grande ilegalidade que foi vista. Que, por um acaso, foi uma das três primeiras matérias que o Intercept publicou. Está aqui. Está registrado nesse livro aqui. Então é importante a gente ir diretamente aos fatos. E a Zambelli é completamente louca de ter contratado esse cara achando que ele ia fazer alguma coisa diferente do que ele fez ali. Ele não teria feito uma coisa diferente além daquilo que foi visto naquele caso. Vamos então aqui acompanhando a matéria. Preso naquele ano por conta desses acessos, Delgat foi posto em liberdade, mas voltou a ser detido em junho por descumprimento das medidas judiciais. Ele estava proibido de acessar a internet, mas afirmou em entrevista estar cuidando do site e das redes sociais de Carla Zambelli. Após a nova detenção, Delgat foi ouvido pela PF num inquérito que investiga a invasão do sistema de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a inclusão de uma falsa ordem de detenção a Moraes. O blog procurou a assessoria de Zambelli, que não se manifestou até a publicação desse post. O advogado de Delgat, Arielvaldo Moreira, informou que a defesa não iria se manifestar sobre o assunto. A assessoria de Moraes informou que não comenta investigações em andamento. Só um minutinho, gente. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Invasão ao CNJ. Delgat contou que a criação da falsa ordem de detenção de Moraes foi uma ideia dele. Isso aconteceu mesmo, tá, gente? Foi uma ideia dele com uma espécie de alternativa, já que Zambelli, segundo ele, queria alguma coisa que pudesse demonstrar a fragilidade da justiça brasileira. O hacker diz ter contado à deputada que tinha acesso ao sistema do CNJ e sugerido a emissão da ordem de prisão. Zambelli, segundo o hacker, ficou empolgada, redigiu o documento e enviou para que Delgat o incluísse no sistema. O hacker afirmou à PF que fez algumas alterações para corrigir falhas de português. Zambelli não sabe escrever, gente. E emitiu o documento. O entorno de Bolsonaro teme delação. Como mostrou o blog da Andréa Sadi, a prisão de Delgat tem assombrado o entorno de Bolsonaro que teme uma delação premiada. O hacker se reuniu com o então presidente em agosto de 2022, antes, portanto, do encontro com Zambelli. Na ocasião, o núcleo bolsonarista quis saber detalhes do sistema de urnas eletrônicas. No depoimento, Delgat confirmou seu encontro com Bolsonaro. Encontro com Valdemar da Costa Neto. Em entrevista ao estúdio I da Globo News, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, minimizou nesta terça-feira a reunião que teve com Delgat antes das eleições do ano passado. Ele disse que o encontro aconteceu por insistência do hacker e negou ter sido iniciativa de Carla Zambelli. Ele criou o quê? Dinheiro, né, gente? Dinheiro. E o Delgat tem um BO nas costas por estelionato. Não se trata de julgar a fonte, gente. Eu sei que o que ele achou no Telegram foi importante. Mas não foi mérito só dele, não. Pelo amor de Deus. Alisson Moraes, o cara hackear as urnas eletrônicas. Zambardo, eu tenho uma noção de segurança da informação, porém está no estado de estrupício Delgat. Só delírio dessa dupla. Pedro, se eu tivesse crédito, fica tranquilo, Alisson. Obrigado pela sua ajuda aqui e atenção. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Segundo Costa Neto, Delgat queria ser contratado pelo partido, mas Zambelli, que estava um pouco atrás dele na reunião, fazia sinal negativo com a cabeça. Quando ele me disse, eu queria trabalhar para o senhor, eu queria ser contratado pelo PL, eu falei, mas eu não posso te contratar. E ela fazia sinal para eu não contratar. Costa Neto desconversou ainda ao ser questionado se o hacker havia mencionado a possibilidade de invadir as urnas eletrônicas e disse que nunca duvidou da lisura do processo eleitoral. Agora é fácil falar, né, Valdemar? Você deixou os caras crescerem, deixou os caras fazerem todas essas coisas e agora a gente está vendo o que está acontecendo. Delgat falou alguma coisa disso. Ele podia alterar os resultados das urnas, que ele podia mexer com isso. Às vezes eu discordo do Bolsonaro disso. O pessoal do Bolsonaro fica chateado comigo de falar isso, mas eu nunca duvidei das urnas. Eu disputo eleições desde os anos 90, eu nunca duvidei das urnas, afirmou Costa Neto. Então é isso, queridos. O hacker da Vaza Jato ferrou a Zambucha, a Carluxa. A Carluxa está com sérios problemas e ainda tem o Carlito Neto no encalço dela. Se eu fosse ela, meus amigos... Ah, Carla Zambelli. Carla Zambelli, você colaborou tanto com esse canal. Carla Zambelli, agradeço aí por toda a estrapalhada que você faz. Ainda bem que você não machucou ninguém severamente. Obrigado. Obrigado.